DJ Felipe Cobiçado! Valeu, Rondelay! Cobiçado já na área, hoje, Domingão do Sírio! E o Cobiçado tá aqui, bebê! O Cobiçado do Pará! O Cobiçado do Pará! Vamos nessas! Os verromeiros e a minha trova do robô! Chegamos no mormaço! O DJ que dita as tendências está em cena. Seu nome é Felipe Cobiçado. Vem pra Vibe e esquece o resto. Para pra cima, meu hobby! Mega Robbissom! Mega Robbissom! Mega Robbissom! Aniversário do mormaço! Canal Rodrigo Saudade! Pra começar! Bora começar, começar sim, bebê! Um, dois, três, dois! E começando, 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 mixando! Um, dois, três! Toma, toma, toma! Um, dois, três e já! 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 DJ! Oi, oi, oi! Um, dois, três e já! Tudo ok por aí, né? DJ! DJ! Um, dois, três e já! 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 DJ! Vai começar, papai! Quero dançar no back! Quero dançar no back! Quero dançar no back! E vai dançando, vai! Um, dois, três e já! 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 curtição, ele falou, mais de setenta maldi na mesa da curtição, parabéns irmãos, anos de vida, paz, saúde, que Deus te abençoe e sempre toque seu. Fox, um homem que comanda o HB 20 pressão, HB 20 pressão. E joga lá pra cima, essa mãozinha lá pra cima, joga a mãozinha pra cima, que vai amanecer com o HB, joga pra cima, um, dois, três, vai beber. Toma, toma. Oh, homem da fai. O comiçado me guisando. O comiçado. Comiçado. Suspira pra mim. Comiçado. O caquinhado, caquinhado, caquinhado. E toma, toma. Aquele temor. Mas eu vou fazer assim agora. Chegou, eu sou no fogão, começou a construção, o poderoso vai tocar. Obrigado, meu parceiro general Léo. Tá aqui do lado direito, você e suas mãos Amanda. Meu amigo professor Gela, tá aí presente. Olha meu amigo Renan, tá todo mundo da condição, professor Blug. E claro, a patroa aí, sapata. Tá lá. Bora toque. Muito valor. Meu amigo Felipe Sorte. Também tá presente com a gente. Eu sou quero. Alope Medina. Manda abraço a minha amiga Carol lá. Vou viver a vida aí. Meu amigo Juninho. Agora Juninho é do lado do Mojú. E aí, Dani? Tá todo mundo indo e dando aqui no Robin. Robin. Betralha. Ai. Jaque. Eu vou tocar essa aqui, ó. Toma, toma. Cibernet Telecom. A melhor internet do Pará. Qual o DJ do Navalo? O cobiçado do Pará. O nosso futuro vereador de Gela Pé Merida aqui com a gente. É o Galinha. Fala, Diego. Tá todo mundo aqui. Doutinho pra grisar. Na festa dos fãs clubes, príncipe já vai ficar. Tá todo mundo aqui. Na maior curtição. Edição e edição são um jeito de ver. Tá no fã, hein? Tá no agudição. Lá de marcaneta aí com a gente. E vai curtindo de montão, de montão, de montão. Toma, toma, toma. Gere de Mirandinha. Meu amigo negão. Tá todo mundo lá de Barca Arena aqui com a gente. E eu vou deixando na batida e o cobiçado me queçando. Vai deixando na batida. Primeiro eu vou dar um esquenta primeiro. Ela chega a piscar quando eu passo. Ela vem mamando sem parar. E ela? Peguei ela atrás do caminhão. E ela? Ela vem me dando sentada. Bora, cobiçado, vai brigando no bagulho. Bora, cobiçado, vai brigando no bagulho. Aqui no Mormaço geralmente é assim as músicas. Aquela noite eu te esperei sentada naquele sofá. Uma de vinte e cinco. Nada faz sentido, só era dar um toque. Olha o Michel, seu tanário. Eu tava chato. Bora, Michel. Sim, mas quer saber? Tô nem aí. Tô nem aí. Tudo bem. Esquece isso, passa. Sexta-feira à noite tem balada. Bora, cobiçado, detoma. Detoma, detoma, detoma. Toma na batida. Um, dois, vai. É assim que eu gosto. Performático do tempo. Chopperia. Randário. Olha a Jessica abrindo. E vai doidando tudo. Você perde o meu amor. E o que fazer não sei. Então, você perde o meu amor. Vinha minha sã de Tata Monteiro. Tá na área. Você, talvez seja confusão. Ilusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Tu sabe ou tu não sabe? Não sei. Eu sei. Se não entende o que acontecer. Meu amigo Jorge mostrou o Juninho. Se já cresceu. Alô, orelha. Gostar de um ouro alguém. Seu olhar pra lua. Meu aniversário do Bruno Melo. O seu rosto. Olha o camarote. Seito frontal como tá bonito. De adolescente. Seu olhar pra lua. Vejo o seu rosto. Fica aniversário aqui também, né? Fui de paixão. Então, você diz pra mim. Que esse amor. Entra a galera do Bego. Oi, você. Do Carmo. Daqui com a gente. Alô, meu amigo Mola. Esse amor. Daqui com a gente. Mola. Prata de graça. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba. E aí, meu parceiro de oner. Ele tá na área, bebê. Agora que eu vejo você não para de olhar. Fabinho, show. Fabinho, show. E hoje pra você não, não, não dá. JV. Calma. É, é, é. Tudo muda. Tudo muda. E a volta pra cima, agora. Mas tu é bizarro. Joga a mão pra cima, faz o quê e dá um grito. Para, 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 para. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. E tá fazendo o ovo. Canal Rodrigo Saudade. Rodrigo Saudade. Rodrigo Saudade. That's right. That's right. Seca o doido. Eu te amo. Alô, santa. Vai, bebê. Agora, Eddie Elson. Ensina pra moçada. Junto com o DJ Edilson. Essa onda despintada. E agora, Eddie Elson. Ensina pra moçada. Junto com o DJ Edilson. Essa onda despintada. Se liga na contagem que agora eu vou fazer. Junto com o Mega Cicc. Vou me preparar no três. Para, pessoal, já. Na contagem que agora eu vou fazer. Se prepara que eu vou aquecer agora. Prepara no três. A onda é tremer tudo, hein? Tudo, hein? Adoro o Mega Cicc. Um, dois, três. Treme tudo! E vai tremendo tudo! Calma! Foi pequeno, esquento. Agora que o bagunho vai doidar. Aqui é que no Robertine nunca falha. Lá vai fogo, banha luzinha pra cima e grita Joga, joga, joga Top frio, refrigeração, no Jardim Marco Zero, em Macapá Eu sei que dá pra ser mais alto, eu sei que todo mundo tá feliz da vida Quem sabe salta a voz comigo agora, vai Lá vai fogo, são amores Amores que matam Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Tremendo, 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 tremendo Tremendo! Se tanto fuma, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnesia, esqueci que eu te ouvi O quê? Que se foda, eu quero ver É o caqueado! Olha o Batman, olha o Super Mario, olha o Batman Olha o Super Mario Agora meu parceiro Iago Machado Vem pro caqueado do Robes Mega Robson Pode o caqueado, não quer a cor de rosa Pode o caqueado, o caqueado Amo, né, cari, cura, cari, cari, acro de clara Melri Lá vai fogo Lá vai fogo Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá na hora pressão Olha o Bernardo, você, o Emerson, o Manoel Tá fumando Lá do Riacho, tá aqui com a gente Bora pra cima Se eu pudesse voltar Naquela noite Bora minha curtição Agora que começou Agora que começou, Toxi A nossa história de amor Ela me falou Ela me falou Que carrei Me bebida Que bala Fica Na brisa Na brisa E... E... Esfaga Para minha curtição Do Juruna O Doxer Montaño Loco Suena Los Tambores Quando Velo Baila La discoteca rompe Montaño Loco Suena Los Tambores Quando Velo Baila La discoteca rompe La discoteca rompe Toca Lo DJ 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 Calma Segurou 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 Na época Era lá Hoje A curtição É hobby Viu? Eu quero vir bem alto Joga pra cima Ei Oh Ei Valeu curtição A vida é louca E a tudo isso é pop Não aquece o fogo A galera enlouquece E faz o S E faz o S E faz o S Faz 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 Vai Oh Pera doi Obrigado Pimentina Obrigado Meu amigo Léo Você é o Feige Meu amigo Toxie Toda a diretoria da curtição Canta aí Sou um cara malucão Sou um cara malucão Minha história é curtição Fim de semana é Meu amigo César Magalhães E essas fundas cheiram Tá aqui com a gente André Alson Talvez não Alô gordinho Do açaí Tomo junto Mas princesa Olhe pra mim Você abalou meu coração Com esse jeito de Olha o nome Vejo seu nome no telão Essa é minha declaração Não é gatiço o nome Hoje eu vou dizer Tudo o que eu sinto É por você Meus amigos Dizem que eu vou enlouquecer Só que meus planos É com você DJ Bel Cristiano Toca essa canção O que eu fiz pra essa gata É de coração Quero ouvir Se não vou ter nem meus braços Deixa ao menos te dizer Que a lágrima em meus olhos É porque descobri o amor Um sentimento que eu nunca vi igual E neste imóvel como eu sempre quis Se um sim sujei teus lábios Gata juro te fazer feliz Vem pro mega tsunami O fenômeno da galera DJ Bel E Cristiano Diz pra essa gata Que eu estou Vai no caqueado 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 Lá vai fogo Taurarau 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 Vai começar de novo Taurarau 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 Vai 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 Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar o meu amor, estou cansada de sofrer E aí Bruno Melo, posso preparar? E o Gugu do lado? Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui, mas que eu sofri Felipe da Teve Você achou que não ia Só na manha no caldo verde Foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu cansei em te ligar E você Se eu não quis me atender E o Mormaço vai cantar É dor E fudeu Só dessa música Lembrar você e eu Lembrar você e eu Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar E eu Eu sempre treinei meu coração Aniversário do Bruno Melo Tá bonito Mas sempre vem ela e muda tudo, né Bruno? Mas veio você Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou DJ Cleito do Mirim Mas veio você Primeiro em Sanama Kátia Fala meu amigo Léo Do Salão do Léo O que é o amor Canta, canta Vou escrever Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Uma de vinte não Te dei o céu A lua Meu amigo Romário Lá do Monju Você só Te incorpora É o teu momento Você me fez Olha Pode acabar tudo Mas só vai acabar a bebida Aí do lado Quando o parafecha Júnior Castro A Sônia falou Toca aquela Essa aqui é Arruma as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens tudo Que um dia eu sonhei Essa música é muito linda Pra ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo A pessoa gera teu momento Ao teu lado Eu me encontrei Jorginho Reis Meu amor Alô meu amigo Alô meu amigo Acreditei em uma história de amor Você nem me avisou Você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me perde nos seus beijos Se você hoje Não vai te amar Mas eu lembro Rael Vidros O novo amor Já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro Mas eu lembro De nós dois De nós dois Na época Era banda Banda Batida Mas hoje O nome dela É Manu Batida A song Mil gramas de um moju É isso? Para Junior Tem ninguém Para garoto Que não quer nosso bem E pra série Dani Cardoso Para Junior Já João Enfrento Tudo Se eu tiver Você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu Engoliu vida Calando a boca do mundo Olha vida E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu E você Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim do tempo Mas tá na hora do caqueado Olha o caqueado Da pantera Que eu derrobo Olha o caqueado Da pantera Que eu derrobo Olha o caqueado Um Dois Lá vai Fogo Vai General Léo da curtição Aí General E o toque General HB20 Pressão Cada um Cada um Cada um Cada um Cada um Cadê o El Cadê o El Cadê o El Daria 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 Hoje eu vou Canal Rodrigo Saudade Eu vou chegar mais tarde E o que? Porque ela tá louca Maluquinha Ela tá louca Maluquinha Ela tá louca Maluquinha Ela tá louca Pega a garrafinha, pega, pega a garrafinha, pega, pega a garrafinha Alô, meu padrinho Iago Machado Padrinho Iago Machado, em doida, das marcante Daria, daria, daria Vou tocar uma música pro Fike Daria, agora Fike A gente não diz que eu prefiro pensar Isso que o padrinho gosta Que não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa eu provar que esse é meu lugar Ai, se eu souber Se quer a última vez Pra te deixar Ele que é impressão do jogador junino Talvez tinha te abraçado Não mais tinha te sentido Mas como se fosse a última vez Ai, tu machuca, cobiçado Não tem jeito Meu amigo japonês Ele também está no circuito Olha lá o japonês O TBT de hoje O TBT hoje da indiana vai ser aqui no rock É o tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Pode no pano Não vou opinar nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machiquei Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você É, 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 é Um pouquinho só de você É, 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 é Ai, cobiçado, toca Passo noites em claro, com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos, como aguentar Cai a noite, eu fico vendo estrela Pensando em você, que não está aqui Eu entendo, não posso te Daqui Jagu de Governado vai bater na beirada O que me faz chamar e chorar No meio da noite, eu te ligo pra saber como está Se ainda pensa em mim, não deixou de me amar Ninguém vai entender, se acontece com alguém Sofro Produtora WS, áudio e vídeo Tudo para sua aparelhagem e soma automotivo Pensou em quem? Sei que é errado viver Nunca! Enfia-me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar, era tudo sorrindo Até eu recordar E você? Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer, nem imaginar o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Fingir que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde Confunde amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Yeah Só não nega Pra nós dois e nem tenta Bilo de ir enganar Eu vi no teu olhar São amores que vêm São amores que vão São amores que serem Que matam, machucam o corda Já passamos de manhã Já passamos da tarde Já estamos na noite e na madrugada Amanhecendo pra segunda E hoje segunda-feira Tem Robson no Palácio dos Mares Com a banda R15, bebê Uma mãe de comigo Tocou no celular Bando Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais ser bom Enquanto durou Liga Liguei logo pra ele Mas vou fora de área Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor Égua De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração São amores que vêm São amores que vêm São amores que vêm Que matam, machucam o coração Eu queria aproveitar esse momento aqui Antes de girar Girar o ritmo Chamar todos os amigos Todos os parceiros E quem tiver aniversário antes Que nem pudesse também Trazer os nomes dos aniversários antes de hoje aqui Trazer aqui pra mim Pra gente parabenizar Bater aqueles parabéns E homenagem a todos os amigos e parceiros Que vieram curtir esse dia especial Essa data maravilhosa na sua vida Ao lado do Robson Toques da curtição Tá aí do lado Tá todo mundo aqui do lado direito Também da Adriele Também meu amigo Bruno Melo Tá ali também aniversário dele Então Bora preparar Tem uma vela aí? Bora bater os parabéns Um Dois Solta a boca E nessa data Querida E muito hobby Na tua vida Parabéns Toques Parabéns Padre ele Tamo junto É a tropa aniversariando Parabéns Por maço Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral Em todo o Pará Não me mande embora Nossa Estela Amante Nossa Estela Amante Eu sou o seu homem Eu vim Te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebram no pão Eu viro bicho Mas levo você Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Bora pimentinha Essa ainda estaria Gente Gente Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Do que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou porque foi eu que não DJ Cloutinho Tamo junto Eu sei Eu sei Eu sei Não funciona Bora pra mim Se o Bill Foi eu que não quis Eu sei A volta do Bill Junho Diretamente do aeroporto Tô com saudade Meu amigo Duduzinho da van A gente se perdeu E seu feio Escondeiro Marcelo Tá aí com a gente E claro E essa assessoria Vinícius Benayon Tá todo mundo presente Já chegando no home Fazer uma onda diferenciada Pode chamar de acidente Pode beber Pode espalhar que eu não prego Benayon Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala não Mas depois cê me liga Beto Metralha Levanta o LED Beto Metralha Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabendo de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Ou passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Ele é muito alto Não dá pra enxergar ele Sabendo que ele tá muito claro Tu enxerga só o Nego Brito daqui Aí o Adonis é alto E o Nego Brito é branquinho Tá pra enxergar eles ali Não dá pra enxergar o Nego Brito aqui Olha a barra Fernandinho só acha graça aqui Pensando que ia voltar Você voltou com o final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Ninguém quer ser mais da Poti Aqui da Croz Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Alô Gasson Onde é Tileza Provincial uma mesa E dezoito baldes aqui na retaguarda O meu amigo Penínsio Iberaió Júnior Curta, compartilhe, ative o sininho E se inscreva no canal Canal Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade